E o âmbito visita o Papa Francisco Maitimor-Leste, Conferência Episcopal Timorense, realiza o Retiro Nacional, Bada Ico, Semana da Hat, loron tolo nulo resenida, fulano agosto, tinan rihonrua, ronulo resenhat. Lihus retiro nacional, né? O dehalo reflexão no prepara-an, bacimo visita, líder máximo Igreja Católica e a Mundo, sua santidade, Papa Francisco Maitimor-Leste. Retiro nacional, né? Retiro nacional, o reflexão, o tema geral de visita Santo Padre Dian, que a vossa fé seja a vossa cultura. Atau, isso é fiar, isso é a cultura, o que agar imanku menjadi budayaku. Né? Hato o si pregador, Profesor Doutor Antonius Edi Cristianto, UFM, nia hato o lingua Indonesia, com a linguagem toda, mas é a profunda, cléan, fundamental, têbbes, bá Ita, nia reflexão, nia, preparação, visita Santo Padre Dian, mais Ita, neraidobentimor, no Rosé. A reflexão, o reino, reflice, nia, convida Ita, roto, roto, reflete, hamuto, tema central, nê be, no geral, nê be, Ita, halau, Ita, rarutiona, iha, encontro da Lua Liubá, seminário da Lua Liubá, nê level, nê level, mais acadêmico, mê be, ohhenian, nê, hansã, ohhenian, nê, dê hane reflexão, nê liu, reflexão espiritual, nê, hansã, momento da reconciliação, nê da Bá Ita, hoto, momento, nê, mas ita, lus ato reflete, mê be, ohhenian, mê húsi, dê rai reflexi, menuju, proflexi, húsi buat nê beita, ideya nê beita reflete, hanoin, bá ação konkreta, tindaka nyata, hansã emas rani, lê liu, bá tebe, toka, maka, oi, sa, fiar católic, nê, laos, sai fiar, ne be, mais liur, mais be, fiar, ne, internaliza, amoris, ea, contexto cultural, ea, timorneano. Ia fatinhanesan, participante, Francisco del Piero, Hattede, lê húsi retiro nacional, ne, a tua profunda, lêutãn fiar, hôde, conhece, identidade, lôs. Húsi dâne, a profunda, bá aque, me hô, especialmente, a tua, vele, conhece, a unha identidade, ne, lôs. Identidade, ne, lôs, mê, lôs, mê, a barra, temi fiar, mai be, la, iha, prática, han, san fiar, ne, mamu, gida, san paulo, nha, karta, onibem, kate, kata, kwa, hihira, wai, hihira, la, hihira, 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 maamukida, hantar, kata, ite, iha, kultura, tu, halo, hamutu, kila, fali, ite, kultura, kata, ite, fiar, maksai, ane, sam, base, ite, ite, moris, tinang, rihunrua, ruanulu, resenhat. Tu irazenda nebe, iha, sua santidade, papa francisco, seto, iha, timor leste, iha, loronsia, to, o, loronsan, 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 setembro, tinang, rihunrua, ruanulu, resenhat.